Olá estudantes do sexto ano, neste vídeo vamos falar sobre como se formou a terra a partir da sua estrutura interna, características que resultam no que nós temos na superfície e principalmente as placas tectônicas, os movimentos dessas placas e as consequências, como isso acontece e que resultados isso proporciona para o nosso planeta. Nesse sentido então perguntamos, o que você sabe sobre formação da terra que está ligado a essa ideia da estrutura interna do planeta? Já pensou que são placas tectônicas? Já ouviu falar sobre as placas tectônicas? Tem ideia do que elas provocam? Então pensando nisso, primeiro nós temos que analisar a estrutura interna do planeta, que é dividida em três partes, três camadas internas, a crosta, o manto e o núcleo. Então nós vamos ter ali essa divisão e sobre isso nós vamos ter os continentes que estão em cima das placas tectônicas. Então quando eu falo da estrutura do planeta, eu estou me referindo a todas essas características que o planeta tem internamente e que vão resultar no formato e nas características, por exemplo, áreas de montanhas, áreas mais planas que existem na superfície terrestre. Tudo isso está ligado ao interior, às características do interior da terra. Até mesmo os tipos de rochas disponíveis que são usados pela sociedade para diversas atividades, como o granito, o basalto, a rocha calcária, são usados pelas atividades humanas e tudo isso está ligado ao interior da terra. Então nós temos ali as camadas, começando pela crosta. A crosta é a camada mais fina, vamos dizer assim, que vai de 60 até 150 quilômetros de profundidade. Ela está dividida em crosta continental, a parte onde estão os continentes, onde nós vivemos, e a crosta oceânica, que é a parte que fica lá no fundo dos oceanos, antes de chegar na outra camada, que é o manto. O manto é a camada intermediária, que tem temperaturas bastante elevadas, em torno ali de 2 a 3 mil graus. O material que sai, por exemplo, nos vulcões vem do manto, da parte superior, então ela é dividida em manto superior e manto inferior, dentro dessa organização ali de estudos da estrutura interna da terra. E aí nós temos a parte mais central, que é o núcleo. Então o centro aqui do interior da terra é o núcleo que é formado principalmente ali por ferro e níquel e está em altíssima temperatura, pode chegar ali em torno de 6 mil graus a temperatura do núcleo do interior da terra. Essa temperatura é igual, semelhante à superfície do sol. Tamanho, para ter uma noção do tamanho da temperatura, do quanto é elevada a temperatura no interior da terra. E aí temos essas características. Como resultado de toda essa estrutura do planeta, nós temos a terra dividida em placas, dividida em grandes pedaços, que são chamadas de placas tectônicas. Esses grandes pedaços ali. O que cabe dentro de um pedaço desse chamado de placa tectônica? Cabe, por exemplo, um continente inteiro e mais uma parte do oceano, para a gente ter uma noção do quanto isso é imenso de tamanho. A terra está dividida em placas tectônicas. Então nós temos grandes placas, como a sul-americana, como a placa africana, como a placa da Antártica e nós temos outras menores, como a placa do Caribe. E aí essas placas estão em movimento. A partir do que essas placas se movimentam, daquilo que a gente chama de agentes internos. Então os terremotos, o vulcanismo e o tectonismo são os agentes internos que movimentam essas placas. A partir deles, então, a gente vai ter uma movimentação do interior que reflete em algumas características aqui na superfície, como os terremotos e as erupções vulcânicas. Nesse vídeo nós falamos sobre formação da terra, a estrutura interna do planeta e as placas tectônicas. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!